Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Estamos aqui, meus queridos amigos, futuros colegas de profissão. Chegou a hora, chegou a hora de você gabaritar ética profissional. 100% ética, nós vamos gabaritar, porque aqui o professor vai fazer você entender ética com 100 dicas para você gabaritar na prova da UB. Então escute sim, nós dividimos aqui em quatro blocos para ficar mais didático para você, para não ficar cansativo. Então escute um por um, tá? Não vai deixar. Esse vídeo, na verdade não esse vídeo, mas esse áudio vai ficar à disposição também no YouTube. Então indique para seus colegas, eu garanto para você, se você escutar esse áudio até o final, esses quatro blocos, você vai gabaritar ética. Você vai depois mandar uma caixa de bombom para mim e para o Fernando, que é meu assessor de imprensa aqui, tá bom? E pode ser Nestlé, pode ser garoto, a gente gosta de tudo, a gente não tem problema não, a gente come de tudo. Se é no chocolate, pode mandar, tá bom? Se quiser mandar uma caixa de cerveja também, a gente não liga não, tá? Não precisa ser raio não, pode ser escola também. Vamos juntos aqui, quero fazer você gabaritar ética então, com muito amor e carinho. Pega o papel, caneta, caderno, hein? Não adianta só escutar. Então a grande vantagem do áudio que você pode escutar tomando banho, né? Pode escutar antes de dormir. Então você tem várias formas, mas é importante nesse primeiro momento você anotar. Eu garanto para você, se você escutar os quatro blocos até o final, prestando atenção, anotando, você vai gabaritar ética. E você, gabaritando ética, você sabe que você está com o pé na segunda fase, né? Nós temos aí o maior número de questões em ética e certamente quem gabarita ética se joga lá na frente. Então vamos lá, vamos juntos. Vamos começar então, a primeira dica é, atividade de advocacia. Nós vamos falar aqui sobre as atividades privadas do advogado. Então, atenção, a primeira dica, são atividades privadas do advogado, regularmente escrito na UB, só é advogado aquele que é regularmente escrito na UB, conforme a lei 8.906 de 94, os advogados que realmente tenham inscrição na UB. Quem não tem inscrição na UB não é advogado e quem presta um serviço jurídico não sendo advogado, não inscrito na UB, comete crime e exercício ilegal da profissão. Então cuidado aí quem faz casinhos, né? Pode ter dor de cabeça. Vamos lá, o primeiro ato privativo do advogado é classificado como atos judiciais. São as postulações ao poder judiciário e também aos juizados especiais. Ressalvada, claro, as exceções. Você sabe que o juizado, existe o Juizado Especial Cível Federal e o Juizado Especial Cível Estadual. O Juizado Especial Cível Federal, até 60 salários mínimos, a sua totalidade, não é necessário contratar advogado. Se quiser contratar, contrata. Mas se não quiser, não precisa contratar. É facultativo. Já o Juizado Especial Estadual vai até 40 salários mínimos. Porém, até 20 salários mínimos não existe a necessidade de advogado. É facultativo. Se quiser, contrata. Se não quiser, não contrata. Até 20. Lembrando que de 20 a 40 já precisa de advogado. Então cuidado com os limites aí, hein? Isso é processo civil também. Juizado Especial Cível Estadual até 40 salários mínimos. Juizado Especial Cível Federal aparece aí até 60 salários mínimos. Então lembrando que é facultativo o uso do advogado no Federal até a sua totalidade. Já no Estadual até metade, até 20 salários mínimos. Fique atento em relação a isso. É importante que cai na nossa prova. A Bias Corpus também não existe a necessidade de advogado, hein? Lembra que você aprendeu lá na faculdade? O sujeito preso há mais de 10 anos, ele acabou fazendo a Bias Corpus porque ele leu um livro e saiu da prisão. Mentira, né? Mentira porque é uma baita peça complexa. Então é um exemplo lindo da vontade de chorar, mas não é verdadeiro, tá? Então também a Bias Corpus, vale a pena lembrar que você não precisa de advogado. É facultativo o uso. Lembro também que defesas administrativas, você não precisa de advogado. O grande exemplo também é as defesas de trânsito, multa de trânsito. Se você precisar de advogado, você vai perdido, né? Muita gente tinha que contratar advogado e gastar muito. Eu, por exemplo, o professor que esquece os rodízios de São Paulo, eu tomo aí duas ou três multas por ano de rodízio. Por esquecer mesmo, a vida corrida. E já pensou? Tendo que contratar um advogado para fazer isso, então multa para recorrer, né? Os recursos administrativos você não precisa de advogado, tá? Qualquer segmento ambiental, qualquer processo administrativo você não precisa obrigatoriamente do advogado, ok? Vamos lá, então atos judiciais privativos de advogado, em regra, poder judiciário e juizado especial salva as exceções. Já falei das exceções aqui, os recursos administrativos, o juizado também não necessita do advogado, tá bom? É facultativo, né? Então isso é importante. Não podemos esquecer que a justiça do trabalho, em primeiro e segundo grau, também é facultativo o uso do advogado, na reclamação trabalhista e no recurso trabalhista. Por mais estranho que pareça, é uma realidade. Você pode recorrer na trabalhista, na justiça do trabalho, no processo do trabalho, sem a presença do advogado, porque é facultativo. Então também entra nessa exceção, hein? Falamos da exceção do juizado, ou melhor, dos juizados, federal e estadual, falamos da exceção também dos processos administrativos, disciplinares e também a justiça do trabalho, tá bom? Então, exceções importantes aí. Lembrando também que tem o entendimento da revisão penal, revisão criminal, da não necessidade do advogado, existe um entendimento que não precisa, é facultativo, e da ação de alimentos também. Você pode fazer a ação de alimentos sem a presença do advogado, tá bom? Atenção, porque eu estou falando aqui situações que você não precisa usufruir do serviço do advogado, hein? Não estou falando de defensoria pública, que é outra coisa, porque o defensor público, quer queira que não queira, ele é considerado para o B, pelo menos é considerado um advogado. Então, aí você está usando o serviço do advogado, só que pago pelo Estado. Então, não confunda aqui. Atenção, sobre o ius postulante, né? O jus postulante, é a capacidade postulatória prevista aí no artigo 1º do estatuto. Graças à ADIM, que é a ADIM 11278, que declarou inconstitucionalidade, trava-língua, da expressão qualquer, qualquer, né? Estampada no inciso 1 do referido artigo. Então, como que ficou isso? O advogado, ele, a presença obrigatória, salvo as exceções. Então, o cidadão brasileiro poderá exercer o chamado ius ou jus postulante, onde, em algumas situações específicas, ele pode usar o serviço do judiciário postular sem a presença do advogado, tá bom? O órgão competente, né, para o registro dos atos contratados, os chamados atos constitutivos da pessoa jurídica, do advogado, deverão ser visados. Isso aí quer dizer que tem que ser vistado, tá? Então, também, isso pode cair na nossa prova, é uma regra. Todo contrato social tem que ter assinatura, página por página, do advogado. Então, também, a OB gosta disso, gosta desse assunto, sob pena de nulidade, tá? Então, exceto para micro e pequenas empresas, ou empresas de pequeno porte. Artigo nono, né? Então, interessante isso. Também, a OB adora, a banca adora esse assunto, os atos constitutivos devem ser visados, salvo exceção à pequena e micro empresa, tá? A empresa de médio porte. Então, interessante. Vamos para a dica 2, e a dica 2 eu quero falar sobre as exceções à representação obrigatória. Então, vamos bater mais um papo sobre as exceções. A regra é, preciso de advogado para usar o poder judiciário, para postular algo no judiciário. Mas nós temos as exceções, tá? Exceções previstas aqui, nessa segunda dica que eu vou dar. Em relação à primeira dica, só quero tratar com você que o advogado, ele tem a presença obrigatória para diversos atos, postular em juízo, judicial, mas também extrajudicial, tá? Alguns atos no cartório, cartório mesmo, tabulhão de notas, são privativos de advogado. Então, o advogado, toda vez que você for fazer o leigo, né? A parte, for fazer um divórcio, um inventário, uma separação, um usucapião, precisa do advogado mesmo sendo fora do fórum. Então, nós temos atividade privativa do advogado, judicial, mas também extrajudicial. Porque no cartório, apesar de ser fora do fórum, mesmo sendo delegação no Tribunal de Justiça, em diversas situações, eu preciso sim da presença do advogado. Então, é importante também. Quero lembrar a você também que toda vez que o professor fala aqui em extrajudicial, é cartório, tá? Cartório. Delegação do Tribunal de Justiça para o oficial do cartório, como se fosse o dono do cartório. Então, algumas situações precisa do advogado. Volto a falar, inventário, divórcio, usucapião, existe a presença obrigatória do advogado para assinar a escritura pública, tá bom? Vamos lá, bora! Na dica 2, então. É possível o ingresso do judiciário sem a representação obrigatória do advogado. Nós já falamos sobre isso. Então, quero que você anote aí. Em quais situações não precisa da presença do advogado obrigatória? Não é obrigatória a presença, é facultativa. Pode ser que você use ou não. A escolha é do leigo, é de quem precisa daquela situação do advogado. Pode optar pelo advogado ou não. Pode fazer a defesa, pode fazer a peça sozinho. Então, anote aí. Impetração de habeas corpus. Não precisa de advogado, já tinha falado. Juizado especial. Cuidado que o especial estadual tem 20 salários mínimos. Federal até 60. Também é facultativa a presença do advogado. Não existe a necessidade de representação com o advogado. Juizados criminais. Também não. Criminais também não, tá? Então, interessante também, importante lembrar. Juizado da fazenda pública, hein? Por equiparação ao juizado criminal da justiça, tá? Tanto da fazenda pública federal ou estadual. Não precisa do advogado também. É facultativo o uso do advogado. Então, também pode ser cobrado em prova. Justiça do Trabalho. Lembrando que perante as varas e também o TRT. TRT quer dizer Tribunal Regional do Trabalho. E também juiz de paz, hein? Juiz de paz você sabe que é aquele juiz voltado a trabalhos extrajudiciais, né? Cartórios. E também ação de alimentos. E aí o fundamento aparece no artigo 2º da própria lei de alimentos, que é a lei 5.478 de 68. Então, alimentos também não precisa de advogado. Contrato se eu quiser, tá bom? Então, importante a dica 2. Vamos para a dica 3. São 100 dicas. É pra você gabaritar, hein? 100 dicas. Dica 3. Atividade de advogado também exercida. É interessante, né? O exercício da advocacia. Então, também, por mais que seja um servidor, também é considerado advogado. Então, atividade do advogado também exercida de forma integral pela Advocacia Geral da União, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, Defensoria Pública. Cuidado que a Defensoria Pública, a OB entende isso, tá? Existe um outro entendimento. O Supremo entende outra coisa, entende que não tem que ter OB para ser defensor público. Mas, como é prova da OB, a OB que dita as regras, a gente não vai viajar e nem filosofar, que a gente quer gabaritar a prova da OB. Então, para a OB, o defensor público tem que ter OB, ok? Procuradoria também, hein? Procuradoria, consultorias dos estados, procurador, né? Do Distrito Federal e dos municípios. Tem que ter OB, ok? Tem que ter OB. Também, das respectivas entidades de administração, direta ou indireta. As autarquias, né? Também tem que ter OB aquele que trabalha no jurídico, como assessor jurídico também. Também é considerado exercício da advocacia, mesmo sendo servidor, ok? Mesmo se sujeitando ao estatuto, aquele estatutário, ou ao regime próprio, ele é considerado advogado. Tem que ter OB, é considerado exercício da advocacia. Isso cai na prova. Muita atenção em relação a isso, tá bom? Olha que interessante, né? Apesar de ser servidores, além de ser um exercício dispensável, a inscrição no quadro de advogados da OB, para que tenha a possibilidade de exercer suas funções, mesmo sendo servidor. Então, importante aí também. E outra dica que eu dou também, mesmo sendo elegíveis para qualquer cargo no órgão da OB, também, mesmo sendo elegível, também tem que ter OB esses servidores. Não interessa. A banca pode misturar, falar, olha, se é elegível ou não. Você sabe que mesmo sendo elegíveis, esses nomes que eu falei, advogado-geral da União, procuradoria da Fazenda Nacional, defissoria pública, procuradores e consultores jurídicos, né? Dos estados, cisto federal e município, tem que ter OB. E a OB considera que é o exercício da advocacia, tá bom? Então, muito importante essa dica. Vamos juntos aqui para a dica 4. Atuação do advogado sem procuração. Isso cai muito. Então, presta atenção aqui na rádio do professor Júlio, né? Muito legal isso, hein? Presta atenção aqui. Vou fazer você gabaritar, hein? Antes disso, deixa eu fazer um merchan. Siga o professor nas redes sociais, tá? No YouTube tem mais de mil vídeos à sua disposição. Mais de mil vídeos, mais de mil aulas à sua disposição. Então, por favor, se inscreva no canal do professor. Também peço a você que acompanhe o professor nas redes sociais, no Instagram, no Facebook também. Vamos juntos aqui. Vamos lá. Vamos para a quarta dica, então. Atuação do advogado sem procuração, né? Então, vamos bater um papo sobre isso. Em quais situações o advogado pode atuar sem procuração? Então, anota aí a quarta dica, hein? Em caso de urgência. Sim, em caso de urgência. O advogado poderá atuar sem procuração, obrigando a apresentá-la em 15 dias. 15 dias ele tem que apresentar. Pode atuar sem procuração, tem 15 dias para isso. Lembrando que o prazo pode ser prorogável por igual período, tá bom? Então, dicas sempre caem. A OB faz pegadinhas. Coloca lá 10 dias, 5 dias. Você sabe que é 15 dias prorogáveis por mais 15 dias. Então, a quarta dica, chave de ouro. Quinta dica, vamos lá. Os atos privativos da advocacia podem ser praticados por estagiários inscritos na OB. O que é o estagiário inscrito na OB? É aquele que tem a carteira azul. Não sei se você já teve. É idêntica à carteira da OB, só que é azul. Esse estagiário é considerado estagiário da OB, na OB. Esse é o estagiário de verdade. Muita gente faz estágio, mas não tem OB. Isso muitas vezes é levado em consideração. O estagiário de verdade, ele tem que ter OB. Ele pode praticar alguns atos, mas lembrando que ele sempre é fiscalizado pelo advogado que deu o estágio a ele. Ele não pode exercer nada sem a opinião, sem a supervisão desse advogado com a inscrição principal. Tá bom? É importante deixar claro. Olha que interessante. Quem pode ter o estagiário? O advogado, defensor público, departamento jurídico, procurador, aquele que é reconhecido como advogado, aquele que exerce a advocacia. Ele pode ter o seu estagiário. Estagiário de verdade para a prova da OB, aquele que tem número de inscrição na OB. É regularmente inscrito na OB. Quais são os atos que o estagiário pode praticar? Então vamos lá. Anota aí. Primeiro ato que o estagiário pode praticar. Retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga. Isso diminuiu muito, porque o processo atualmente é digital. Nós temos o Brasil muito grande, nós temos ainda municípios que possuem, sim, possuem o processo físico. No Brasil não podemos dizer que atualmente 100% é digital. Então isso caiu muito. Nas grandes metrópoles, dificilmente você vai ver um estagiário fazendo carga, a não ser que aquele escritório atue em um processo muito antigo. Então ainda existe o processo físico. Lembrando também que os fóruns estão fazendo o quê? Eles estão convertendo o processo físico em digital. Então mesmo que tenha processo físico, ele está virando processo digital, escaneado, todo procedimento. Então está acabando a carga. Mas ainda parece, ainda é utilizado como tema de prova da UB. Então é importante ficar claro que pode o estagiário retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga, somente sem a presença do advogado. Vamos lá, próxima dica aqui, ainda na dica, a chamada dica 5. Anota aí. A primeira situação que o estagiário pode desenvolver sozinho é a carga. Retirar e devolver. Segunda situação que o estagiário pode desenvolver sozinho é obter, junto aos escrivões e chefes de secretarias, certidões de peças ou autos de processos em curso ou fins. Então também obter certidões. Lembrando que hoje isso também está muito digital, mas também existe essa possibilidade. Mais uma situação do que o estagiário pode fazer sozinho. Assinar petições juntadas de documentos. Isso, ele pode assinar a petição sozinho de juntada de documentos em processos judiciais e administrativos. Cuidado. Processos judiciais e administrativos e somente, exclusivamente, petição de juntada. Juntada é juntar algo. Cópia de um documento, uma planta e o menor descritivo, uma certidão. Juntada. Qualquer outro termo que a OB use, ou seja, se a OB, a prova da OB, a banca, falar em petição simples, petição com menor gravidade, é pegadinha. É só de juntada. Não existe petição simples, não existe casinho, contratinho. Não existe processinho. Então, cuidado. Só petição de juntada. Tá bom? Pegadinha. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Então, dentro da dica cinco, a quarta possibilidade do que o estagiário pode fazer sozinho. Então, anota aí. Para exercer os atos extrajudiciais, o estagiário pode comparecer isoladamente quando receber autorização ou subestabelecimento do advogado. Então, sabe o que são esses atos extrajudiciais? Sabe, sim. São aqueles atos praticados no cartório. Então, se o, sei lá, o advogado, por algum motivo, não pode comparecer no cartório, numa leitura, uma leitura de uma, talvez de um inventário, de um divórcio, pode o estagiário comparecer com uma autorização desse advogado, ok? Ele pode comparecer isoladamente, sozinho, tá? Então, é importante aqui também. Legal, né? Bacana. Vamos embora. Vamos bater. Bater um papo ainda sobre outros temas que caem na prova. Então, se liga aí, presta atenção. É muito bacana. Tá com a caneta aí, tá com o caderno, faz a diferença, hein? Te garanto, se você escutar até o final, vai ser dividido em quatro blocos para não ficar cansativo, né? Te garanto que você vai gabaritar a prova da UB no que diz respeito à ética. Vamos para a próxima dica, então. A dica seis. Dos direitos dos advogados, tá? A prática de crime. Então, anota aí. Isso é muito importante. Olha que interessante. Quando presente indícios de autoria da prática de crime por parte do advogado, a autoridade competente expedirá o mandado de busca e apreensão. Você sabe, né? Busca e apreensão. Em decisão motivada. Tem que sempre ser decisão motivada. Especificando, sim, o cumprimento. Nessa situação, tem que ter a presença obrigatória do representante da UB. Então, importante. Anota aí. Atenção. Isso tem que ficar claro. Isso cai na prova. É muito importante que você saiba que essa prisão, essa prática de crime, tem que ter a presença obrigatória da UB. Lembra você que a prática de crime é no exercício da profissão como advogado, hein? Se o sujeito foi preso, mas não no exercício da profissão, não tem nada que a UB está no meio. A UB só aparece quando foi cometido um ato no exercício da profissão, tá bom? Atenção também ao direito da inviolabilidade profissional, que aparece no artigo 7º. Deve ser encarada apenas como relativa, tá? Diante da possibilidade de afastamento. Então, é relativa o direito à inviolabilidade diante dessa possibilidade de afastamento. Relativa e nunca jamais absoluta. Então, fica ligado nisso. Vamos tratar agora da sétima dica, que é a prisão em flagrante do advogado. Flagrante, hein? Ah, nota aí. O advogado somente poderá ser preso em flagrante quando, professor, quando? Quando for por motivo ligado à profissão, quando por crime inafiançável, sendo dispensável a presença do representante da UB. O representante da UB, ele tem que estar presente para que seja feita a lavratura do auto de prisão, tá? Então, acorda aí por motivo ligado à profissão. A segunda situação seria por motivo diverso, não relacionada à profissão. E aí sim, nessa situação, nessa segunda situação, será dispensável a presença do representante da UB para a lavratura do auto. Olha que interessante. Por quê, professor? Sabe por quê? Porque a autoridade competente deverá comunicar a seccional para a ciência do ocorrido. E se for o caso, instaurar processo disciplinar contra o advogado. Então, é importante também, tá? Atenção, né? Nessa dica, nessa dica sete aqui. Muita atenção. Por quê? O advogado tem o direito de se comunicar com seus clientes, mesmo sem procuração, quando presos, detidos ou recolhidos, ainda que considerados incomunicáveis. É um direito do advogado. Já que nós estamos falando de prisão, né? Mudando um pouquinho a situação, o advogado, ele tem o direito de se comunicar com o cliente. Por isso, isso é uma proteção constitucional. Isso vem, a ideia vem lá da ditadura, para que o advogado consiga acesso ao seu cliente, tá? Então, falamos aqui da prisão do advogado, por motivo ligado à profissão, e por motivo diverso à profissão. Mas também, dentro desse assunto aqui, eu lembrei você, dessa situação que o advogado tem acesso, mesmo que o cliente esteja preso, tá bom? Então, a chamada incomunicabilidade entre advogado e cliente é inconstitucional para alguns, né? Muito questionada, mas fato é que a OB defende isso, ok? Então, para a OB, ele não pode ter uma barreira, né? Para ter acesso ao seu cliente. Então, o importante aí é o entendimento da OB. E na prova da OB, nós temos que ter um entendimento da OB, ok? Não um entendimento fora do Supremo, né? A grande pegadinha está aí. O Supremo entende uma coisa, a OB entende outra. Na prova da OB, prevalece o que a OB entende, tá bom? Igual o caso do defensor público. Vamos lá. Dica 8. Anota aí. Dica 8. A sala de Estado Maior. Você sabe o que é isso? Lembrou? O que é essa sala de Estado Maior? Antes de sentença judicial transitada e julgada, o advogado não poderá ser recolhido preso, salvo em sala de Estado Maior. Na sua falta, vai para casa. Prisão domiciliar, ok? Mas isso no exercício da profissão. Então, o advogado, no exercício da profissão, antes de condenado, antes da sentença ser transitada e julgada, ele só pode ser preso em sala de Estado Maior. Na falta, vai para casa, tá bom? E nós não temos essa sala de Estado Maior. Isso é fato, tá? Recentemente, o ex-presidente do Brasil foi preso. Nós não tínhamos uma sala própria, né? Tanto é que ficou preso dentro de uma sala improvisada da Polícia Federal. E, normalmente, é isso que acontece com o advogado. Ou vai para casa, ou uma sala improvisada, tá bom? Vamos lá. Atenção aqui, outra dica em cima dessa dica 8. Extraindo o entendimento oriundo da ADIM, que é a ADIM 1127-8, a organização da sala de Estado Maior será definida pela administração pública, e não pela OB, tá? Já que estamos falando de sala de Estado Maior, anota isso que isso é pegadinha. Quem administra a sala de Estado Maior? Se tiver, né? Que nós não temos. É a organização pública, e não a OB. Então, uma dica de ouro aí para você. Vamos juntos aqui. Atenção agora à dica 9, tá? Ingresso na advocacia, o chamado ingresso livre. O advogado pode ingressar livremente? Sim, pode. Aonde, professor? Nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, em hora de expediente. Então, só em hora de expediente, hein? É um direito do advogado entrar no cartório, de imóveis, tabelão de notas, na sala de audiência, secretarias, salvo, né, segredo de justiça. E é um direito do advogado na hora do expediente, não fora, hein? Então, não viaja na maionese, hein? Olha que interessante também. No caso de delegacias e prisões, mesmo fora de hora de expediente. Então, cuidado, aqui é uma exceção, hein? No caso de delegacia e prisões, mesmo fora de expediente. Independente da presença de seus titulares. Também muito questionado isso, né? Mas é um fato levado em consideração para a prova da OB. Vamos lá para a dica 10. Para a dica 10. Quando eu falo a dica 10, nós vamos tratar aqui do exame sem procuração, hein? Um advogado tem o direito de examinar, acompanhar, copiar e tornar apontamentos de investigações e autos de qualquer natureza, mesmo sem procuração. Olha que legal, mesmo sem procuração. Só que é importante deixar claro aqui, o acesso poderá ser limitado, sim. Quando, professor? Quando, professor? Fala, professor. Então, anota aí que isso é pegadinha de prova. Quando esse acesso é limitado sem procuração? Quando os autos estão sujeitos ao sigilo. O advogado deverá apresentar procuração, porque os autos estão sujeitos ao sigilo para não atrapalhar a investigação. Depois aparece para nós também uma outra situação que existe um limite. Investigações em andamento não documentos nos autos. Existe uma investigação em andamento, porém, não possui os documentos nos autos. Também seria o caso. O documento daquela investigação não entrou nos autos ainda, então também existiria um limite para não atrapalhar as investigações. Outra situação importante, quando não houver risco de comprometimento da eficiência, da investigação, da eficácia ou da finalidade das diligências. A autoridade limitará também o acesso de diligências já concluídas e documentadas. Então, é importante também. Já que estamos falando dessa dica 10, então quero falar com você, sim, atenção à súmula vinculante 14, tá? Súmula vinculante, você sabe que é do Supremo, então, do Supremo Tribunal Federal, que determinou que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentadas em procedimento de investigação, realizado por órgão competente, como a polícia judiciária, que diz respeito ao exercício do direito de defesa. Então, nesse caso, o Supremo, com a súmula 14, ficou do lado do advogado aqui. Então, fique esperto aí, dá uma olhadinha nessa súmula 14 do Supremo, tá bom? Vamos lá, juntos aqui. Vamos para a dica agora, a dica 11, que é a retirada, retirar processos. Então, acorda aí, presta atenção. Garante ao advogado o direito, o estatuto, né? Garante ao advogado o direito de retirar processos, ainda que findos, ou seja, já finalizados, mesmo sem procuração pelo prazo de 10 dias. Então, o direito do advogado retirar o processo, quando físico, digital, claro que não, mas ele tem esse direito de retirar por, no mínimo, 10 dias, tá? Não confunda lá com a procuração. A tua ação sem procuração, 15 dias. Retirar o processo, 10 dias, tá? Não vai confundir, hein? Só que tem algumas situações pontuais que não poderá exercer esse direito o advogado. Quais situações, professor? Pontuais que o advogado não poderá exercer esse direito. Segredo de justiça. O que é ação de segredo de justiça? São algumas ações, né? Nós temos algumas ações que são em segredo de justiça, como ações de família, que talvez menor no meio, são ações onde existe o segredo de justiça, só tem acesso às partes e os procuradores constituídos com procuração, tá bom? Então, é importante aí bater um papo sobre isso. Vamos lá. Ainda quero falar com você aqui sobre a dica 11, né? Que é retirar os processos. Anota aí, ó. Quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração, ocorrer circunstâncias relevantes que justifiquem a permanência dos autos no cartório. Também poderá ser negado esse direito de retirar o processo, tá? Processo muito antigo, processo talvez que um documento de difícil restauração, também é uma exceção para que o advogado não possa tirar. Então, é importante aí. Isso é reconhecido pela autoridade em despacho motivado. Então, também é importante. Vale a pena lembrar também, fica aí proibido de retirar esses autos, esse processo, numa outra situação que é quando houver ou deixar de devolver, né? O respectivo auto no prazo legal. Ou seja, professor Júlio, engasguei aqui, o professor está comendo amendoim. Engasguei aqui agora. Quase que você vai ver o professor tossir aqui. Então, acorda aí, tá vendo? Presta atenção e não coma amendoim. Olha que interessante, que bacana, né? Aquele advogado espertão tira lá o processo e não devolve. Então, ficou anotado isso no cartório, que ele tirou, não devolveu. Só devolveu porque teve um comunicado. Então, fica anotado. Ele fica com uma restrição, chamada restrição administrativa ali. Ele retirou, não devolveu os autos no prazo legal. Então, só devolveu depois de intimado. Aí, ele fica também proibido. Porque é o advogado que fica marcado naquele cartório, naquela secretaria, tá bom? Vamos lá. A última dica dentro desse bloco, hein? Depois, vamos para o segundo bloco, não vai perder. Que é a dica 12. A imunidade profissional. Então, acorda aí. Imunidade profissional. Professor Júlio, o que é essa imunidade profissional? No exercício de suas funções, o advogado tem direito à imunidade profissional. Olha que interessante. Quando não constituindo injúria e difamação, puníveis em suas manifestações, em juízo fora dele. E o advogado tem que ter essa proteção. Porque se o advogado não tem imunidade profissional, ele vai ter medo de escrever. E como que ele vai ajudar o seu cliente? Claro, hoje nós temos, e ainda lá no processo civil, nós temos o ato atentatório de nada à justiça. Então, o advogado que ofende um outro advogado, que ofende o juiz, inclusive existe uma penalidade, uma penalidade no Código de Processo Civil, além do estatuto. Ele não deve fazer isso. Tem que agir com bom senso, boa fé. Mas é importante essa imunidade. Por quê? Não estou falando de xingar. Xingar não tem proteção, hein? Xingar, ofender. Mas ele pode contar o caso e ele não vai sofrer uma responsabilidade em relação a isso. Uma responsabilidade no que diz respeito à injúria e difamação, tá bom? Atenção aí, ó. Atenção à dica 12, hein? Por quê? É, diante do julgamento da DIN, que é a DIN 11, 27, tracinho 8, que julgou muita coisa aqui, o desacato continua sendo punível ao advogado. Então, cuidado, tá? Essa imunidade profissional diz respeito à injúria e difamação. Desacato não entra. O advogado continua sendo punido, sim, em virtude do desacato. Isso é importante também. Finalizamos o primeiro bloco na dica 12. Nós temos 100 dicas aqui. Eu garanto a você que se você escutar todos os blocos, quatro blocos, você certamente vai conseguir gabaritar a prova da OB no que diz respeito à ética e isso vai te jogar lá na frente. Eu espero você no nosso segundo bloco com muito amor e carinho para que eu possa ajudar você, tá bom? Então, acredito muito numa advocacia unida, acredito muito que teremos um conselho cada vez melhor. Nós precisamos, sim, o advogado tinha que ter um curso, é uma ideia do professor. Passou na OB, você tinha que ganhar um curso da OB, chamar, sei lá, que chama ponta de partida. Esse curso você faria em 40 dias. Olha que beleza. Iria te ajudar demais, né? Para explicar um pouquinho de gestão do escritório, precificação, quanto cobrar do cliente, noções de processo civil. Acho que nós teríamos advogados mais preparados e isso iria refletir ao cidadão brasileiro. Sou a favor que a nossa classe seja mais unida, sou a favor também de uma mudança absurda. Eu acho que a OB tem que trabalhar em prol do advogado, do cidadão brasileiro e não ser um cargo político, né? Você sabe que muita gente talvez trabalhe lá na OB de forma voluntária, dentro de um cargo político, presidente, dentro do conselho, para talvez atingir um cargo político. Eu acredito que a OB não pode ser utilizada para isso. Então, o professor tem projetos próprios para ajudar os alunos passarem na OB e também para que ele tenha um apoio dentro do início da advocacia, que é o projeto do professor, que inclusive teve a sua inscrição efetivada dentro do programa chamado Idejur. Então, importante é ele. Em parceria com o ESO, o professor está brigando aí para que esse projeto seja reconhecido na categoria ajuda advogada iniciante, muito importante. Então, espero você no próximo bloco. Um grande abraço. Até o próximo bloco. Espero você. E até o próximo bloco. Até o próximo bloco. E a próxima!